Dá tempo aqui, Jarão, de chamar a mensagem do telespectador? Boa tarde, Nico. Ó, nós aqui de novo. Junto, misturado. E eu falo junto, misturado e abençoado. Pedro de Telflotone. Tamo junto, Pedro. Próxima. Boa tarde, Nico. Sou o Vitor de GV. Deus abençoe o seu dia e de todos que estão ao seu redor. Amém, Vitor? Tamo junto. É, Valber. Aí, ó. Deus te abençoe também. Próxima. Boa tarde, amigo Nico. Ah, rapaz, tá voando, hein? Garoto nota mil. Weller Costa de Patinga. Sol nascendo em Ipoema. Minas Gerais, lugar maravilhoso. Onde é Ipoema, hein? Olha pra mim aí. Ipoema. Rapaz, ele tá num lugar alto, hein? Eu achei que tava dentro do aeronave. Sinceramente. Que fotão, rapaz. Próxima. Parabéns a esse repórter incrível. Pra onde é que foi essa foto, hein? Humano, gente boa e grande amigo. Ah, sim. Essa foto foi no bairro São Pedro. É. Meu irmão Erlon e eu encontramos essa figura fantástica. Que me prestigiou com essa linda foto. Parabéns. Que flanelinha, Jarão? Flanelinha não, tava... Eu baixei lá porque ela... É, eu baixei porque ela me chamou. Já fui flanelinha. Já fui lavador de carro, tá? Parabéns, Nico. Sou sua fã. Aí, Fabi. Eu tenho que aguentar isso, ó. Um beijo no seu coração. No coração do Erlon. Todos da família, né? Família fera. Olha lá. Com uma alegria. Me chamou. Podemos fazer uma foto? Claro. Mas pra mim foi satisfação. Que foto legal. Legal esse carinho, né? É. Ô, Fabi. Você me emocionou aqui, viu? Você não tá me seguindo no Instagram, não, hein? Você tem que postar essa foto lá. Nico. Olha a minha moça aí. De novo no Balão Geral. Pode vir todas as vezes, viu, Nívia? É. Tem que vir aqui, ó. Marcar presença. Sempre de olho no BG, ó lá. De novo que eu falei? Já tá acabando. Eu falei. Olha a minha moça aí. De olho. De novo, Jarão. No Balão Geral. Não foi isso, não? Nico. Olha a minha moça aí. De olho. De novo. No Balão Geral. É de olho. Eu falei de novo. He, 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 he. Ó, olha ele aí. Alteração. Eu só me controlei, comandante. Boa tarde, Nico. Hoje é aniversário do meu filho Samuel. Ele está fazendo seis aninhos. Aqui é o Clerin de GV, bairro Planalto. Meu amigo Clerin. Tá sumido, hein, Clerin? Falando em Planalto, PC também tá sumida, pô. Estive lá tomando um café com o Joel na padaria. Boa tarde, Nico. E pra todos que estão ligadinhos no BG. Sou Ana Cristina do bairro Tiradentes em GV. Oi, Ana. Tudo bem? Tá chegando o finalzinho, Ana. Eu tô trocando o nome de todo mundo aqui. He, he, he. Aí, ó. Mandioquinha frita. Rapaz, isso com café é bom demais. Só mandioquinha. A comida com café não desce, né? Boa... Não, não pode, não. Boa tarde, Nico. Carne com café? Nunca tomei isso, não? Boa tarde, Nico. Estamos aqui. Eu e minha esposa, Marielle. Um abraço. Seu programa é mil. E aí, Nico, bora? Toda hora, ainda mais agora. É, tamo junto. Hoje não esqueceram meu almoço, não. Meu almoço chegou aí, ó. É, ontem foi duro, viu? Boa tarde, Nico. Que Deus te abençoe e proteja. Que você continue sendo essa pessoa maravilhosa. Obrigado, Maria José. Que Deus te abençoe também. Não perca o BG, o melhor programa neste horário. Nico, manda um abraço pra Maria Emília, que faz aniversário dia 20 deste mês. Ela é sua fã e mora no bairro Si. Obrigado. Um abraço, Maria José. Maria José, um beijo pra Maria Emília. Aniversariante deste mês, dia 20, né? É, faz aniversário dia 20 deste mês. Parabéns pra ela aí. Manda me seguir no Instagram aí, ô Maria José. Falando Maria Emília. Tem uma amiga Maria Emília em Caratim, que eu tenho muitos anos que não a vejo. Advogada. Boa tarde, Nico Médio. Estou te assistindo aqui do Residencial 01, Vila dos Montes. Aquele abraço pra você. Aquele abraço, Erlene. Tamo junto. Amanhã tem mais, mensagem do telespectador.